Oi, eu sou a Milo, e esse é o meu pet mágico Morpo, e ele pode morar em tudo que eu quiser. Muito bem, crianças. Hoje, vocês vão visitar o local de trabalho de um adulto, para aprender tudo sobre o seu trabalho. A gente pode passar o dia com o papai na loja de pets mágicos? Vai ser fácil. Não, não, não. Não pode ser seu pai ou sua mãe. A gente pode passar o dia com você, policial Freeze? Eu vou adorar ensinar vocês sobre o trabalho da polícia na minha cidade. Venham, Milo e Morpo. Beleza. Vamos sentar, pequeno Morpo, de novo. Já, vamos, Stein. Eu não estou vendo eles aqui, Stein. A escola deve estar fechada hoje. O que a gente faz agora? Vamos procurar por eles pela cidade. O que a gente faz agora, policial Freeze? Vamos patrulhar? Aplicar multas? Bem, normalmente eu estaria perseguindo os bandidos, mas eu ainda não vi eles hoje. Finalmente posso relaxar. Aqui, pegue uma rosquinha. Parece que não faço lanchinho há anos. Não estão aqui também, Stein. Procura direito. Eles devem estar em algum lugar. O quê? Os bandidos estão fazendo bagunça na escola? E no parque? Não na minha cidade. Vamos, Milo e Morpo. É o policial Freeze. Se esconde. Oh, não. Eu não estou vendo os bandidos em lugar nenhum. Eles devem ter fugido. Olha essa bagunça. Esses bandidos não vão se safar dessa. Ufa. Essa foi por pouco. Onde a gente vai agora, Stein? Eu sei lá. Qualquer lugar bem longe do policial Freeze. A gente vai achar o Morpo mais cedo ou mais tarde. Ah, lá estão eles. Vocês dois fiquem no carro. Ah, até que enfim vamos ver o policial Freeze em ação. Oh, não. Parados aí, bandidos. Vocês estão presos. Presos? Por quê? A gente ainda nem fez nada. Já. A gente só estava procurando o Morpo nesse tempo todo. Vocês estão sendo presos por fazer bagunça na minha cidade. Bagunça? Bom trabalho, policial Freeze. Mila e Morpo. Por que vocês estão no carro da polícia? Vocês também foram presos.